Meu nome é Gregory, estou fazendo curso de Full Stack aqui na Digital House, já tem há uns dois meses. Assim, estou gostando muito do curso, gostando dos professores, do Vitor, do Rafa. Tem me ajudado muito a aprender coisas novas. Antes eu trabalhava como back-end, a minha ideia agora é trabalhar como Full Stack mesmo, que é a nossa de dominar tanto o front como o back. O meu sonho é estar trabalhando sim em algum lugar, acho que falta um pouco para chegar onde eu quero mesmo, mas aqui pelo menos dentro do curso eu vejo que é possível e acredito que dá para chegar onde eu quero.